Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game Sky Racket, então fica ligado aí! Bom, e esse game ele traz uma proposta bem diferente, né? Ele é uma mistura ali de shoot'em up com block breaker, né? É, e aqui o Racket Boy e a Racket Girl vão ter que salvar a galáxia aí de todos os monstros, só que eles não podem atacar os inimigos diretamente. É, eles têm que usar as raquetes pra rebater os tiros dos inimigos de volta contra eles, né? E falando assim, parece muito simples, o visual coloridinho, parece super tranquilo de jogar, mas vou te dizer, desafiador! E falando até em visual, o game ele tem um visual e uma trilha sonora que são muito maneiros, né? E devem agradar bastante a galera que curte esses games com uma pegada retrô, né? E uma coisa muito legal é que esse game foi desenvolvido pela Double Dash Studios, que é brasileira, um estúdio brasileiro. Bom, e a gente queria já aproveitar e agradecer os desenvolvedores por terem enviado o game pra gente, pra gente poder preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal, né? Bom, então bora lá pro gameplay, né? VAMO LÁ! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game Sky Bracket! E hoje é dia de dar raquetada em geral! É, galera, tô animado com esse game aqui, a gente já vê pelo menu essa pegada colorida e uma pegada meio retrô aqui. Já parece prometer aqui pra galera que curtiu aquela era de ouro dos fliperamas, né? Então eu tô bem animado com esse game aqui, vamos nessa! Lembrando aqui, ó, a gente vai jogar de dois, que tem essa possibilidade de jogar de dois aqui ao mesmo tempo. A gente vai jogar aqui no PC, a Gabi com controle e eu aqui no teclado, né? Talvez eu faça algumas barbaridades aqui no gameplay, talvez! Talvez um pouquinho, né? Talvez! Vamos nessa, então, ó! Seguinte, vamos pegar o slot 2 que a gente tá zerado aqui, que é o que a gente ia começar. A gente chegou a testar a versão demo, que foi enviada pelos desenvolvedores, e vamos testar aqui a versão final também, né? Bora nessa, então, hein! Beleza! Tô com o Sky, o Wrecked Boy aqui, né? E a Gabi já vai com a outra personagem aqui, então vamos nessa! Beleza! Top, top, top! Tá, seguinte, vamos já na primeira fase aqui, vamos nessa? Beleza! Então tá! Bora! Caraca, quero só ver, hein! Tô animada, deixa eu me achar primeiro aqui! Tá, eu também! Beleza! Ah, eu tô com a menininha! É, eu que tô com ele! Ah, beleza! Tá valendo também, tá valendo! Tá! Bora lá, então! Tá! Eu consigo rebater aqui, beleza! Vou rolar, segurar, tá! Tá! E aí dá uma rolada também, a Gabi tem que rolar e a gente termina o tutorial! Tá! Tá! Beleza! É isso aí, né? Belezinha! Isso aí! Tranquilo! Rebater, rolar e depois a gente pode dar um especial! Vai ser muito fácil, eu creio! Só que não! O cara que tá à vontade de dar uma paulada nos bichos, vai ter que dar uma raquetada na bolinha, né? Ó, pega a estrelinha! Aí! Bora! Aí, aí, aí! Tem que destruir todas, né? Ai, já tô me metendo na tua bola aí! Aí, aí, aí! Ah, eu perdi! E aí? Tá, já era, não detonamos um deles! Aí, tem que bater, bater, bater! Não, não, não! Ah, tá! Calma! Abali! Calma! A Gabi já começou, né? Ai, socorro, achei que tinha que bater! Caraca, ó, nesse aqui tem que bater! Tá! Tá, bate naquele ali, ó! Assim, ó, na diagonal! Hein! Tá! Tá! Caraca, já vi tudo! Uh, já deu um combo! Já vi tudo, galera! Muitas emoções! Tá, bora! Ali, estrelinha, e aí bate! Não deu! Boa! Uh, bateu duas, ó! Faltou um ali, mas tá valendo! Tá, peguei as estrelinhas! Boa, boa, boa! Tá bom, hein! Cara, que o cenário tá bonito demais, hein! Tá! E me diz uma coisa, quando é que será que a gente usa aquele rolo pra frente? Ah, tem que ir, acho que pra esquivar, talvez, né? Eita! Aí, ó! Aí, ó! Tá, beleza! Boa, boa, boa! Tá paulado nesses aí! Nesses Angry Birds! Aí! Eita, matei o passarinho! Não sei se era uma boa, que a gente fornecia munição pra gente! Aí! Ó o coração, ó o coração! Bom, peguei! Tá bom, tá bom! Olha ali! Aí, aí, aí! Uh! Aí! Ó, cuidado aí! Pera aí! Pera aí! Boa! Nossa, acho que eu tô meio viajando aqui, tá! Calma! Calma! Ó, cuidado aí, cuidado aí! Aí, cuidado! Ah! Ah! Ó! Uh! Tipo Tetris! Aí, que massa! Ah! Ah, tá jogando coisa, ó! Caraca, tá ficando com pouco espaço aqui! Não te complica! Gente! Aí! Ixi! Acho que tem que ir matando rápido! Caraca! Eu dei meio um rolinho aí! Toca a bolinha! Ah, dá pra surrar eles assim também, ó! Dá! E a de não sei se adianta não, hein! Ah, tá! Aí! Boa! Caraca, esse monte de bichinho abrindo a boca aí, né! Tem que... Olha aí! Cuidado, cuidado, cuidado! Nossa! Ui! Dá-lhe raquetada! Olha aí! Tipo um satélite! Aí, ó! Ele disse great! Eita, a gente tá indo bem! Ai, quero dar uma bolota nele! Uma cambalhota! Aí, aí! Ah, era isso! A gente com medo! Às vezes é bom ser, Gabi! Eu não ia fazer isso! Tava com medo! Uh! Awesome! Boa! Set clear! Passamos de fase aqui já! A conquista alcançada! Ai, senhor! Que dupla! Que dupla! Caraca, olha quanta coisa a gente não fez ali! Ai, eu passei! Desculpa! A gente tinha que fazer um monte de coisa opcional ali! Não rola, hein! Top! Boa! Vamos pra próxima! Obrigado por me salvar! Meu nome é Batata! Vou me dizer que você está tentando derrubar aquele tirano malvado Korg! Ele está naquela nave gigante em direção a um planeta floresta! Por favor! Deixe-me ajudá-lo! Boa! Já é! É claro! Quem vai me levar? Eita! Vai aí! Vai tu! Vai tu! Eita! Fui eu! Tá! Oba! Vamos lá! Ah, eu sou um menininho, né? Ah, eu esqueci! Que louca! Então tá bom! Tá aí, hein! Tem que levar ele? Pois é! Batata! Dá pra falar com ele, hein? Fala aí com ele! Não! Então bora! Vamos começar! Tá, da hora! Segunda fase! Vamos imitar agora, Lola! Ah, olha aí, ó! Ah, ele está contigo! Ainda bem! Ah, saquei! Tá! E aí? E aí, aqui, ó! Ah, eu consigo usar a parada dele? Consegue! Ah, mas tem um cooldown aqui, ó! Tem um tempinho de espera! Senão não ia... Ah, tem que! Senão ia ser roubadeira, né? Boa! Taca a porrada nisso aí! Tá! Aí! Enquanto isso, também pega as estrelas! Aí, ó! Usar o elefantinho também, ó! Ainda bem que não dá pra matar uma amiguinha, né? No caso, que pena, né? Ó lá! Opa! Agora foi tudo! Uh! Tá! Ei! Aí! Boa! Esse elefante manda bem! Dá dois tiros bons, hein? Tá, legal! Olha lá, olha lá! Ah! Agora que eu olhei! Tem um sanduíche de gato! É! É um sanduíche de gato! Tem um sanduíche de gato! Ih! Tomei um dano aqui, ó! Tem um inimigo escondido aí na nuvem! Ai, eu matei o pato de novo! Não sei se isso é bom ou ruim! Cadê o elefantinho? Sumiu! Morreu! Morreu? Sei lá! Ele disse que ia nos ajudar, a gente matou ele! Talvez! Ai, sai, gato! Ah! Não! É só a bolinha que dá pra rebater o... O raio laser não dá! Opa! Olha aí! Caraca! Isso aí a gente foi meio feia, olha aí! De nada! Ai, olha que massa! Até os efeitos aqui! Olha aí! E aí essas bananas! Opa! Me empolguei! Eu também aqui! Caraca! Perdi uma... Um coração aqui! Tá, boa, boa, boa! Olha ele aí! Olha as bananas! 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 Aí! Ai, raios! E a tentação de... De bater direto no inimigo que não dá, né? Que agonia esse raio! Bananas! Bananas! Muitas bananas! Boa! Aí! Olha que da hora o visual, né? O jogo, ele é bem colorido e... E se olhar os detalhes, na verdade, que o jogo é meio frenético aqui, mas se olhar os detalhes, é todo caprichadinho, né? Uh! Estrelinhas! Completei uma fase? Acho que sim! Boa! Chuva de stars! Aê! Aí sim! Tamo pegando jeito, dupla! Aí, ó! Não seja atingido, derrote 30 inimigos, como de 150 hits e pegue todas as duas. Mas, ou seja, a gente não fez nada, a gente só completou a Fábio. Tá? Depois a gente pode tentar refazer. Pode! Depois de terminar, tentando cumprir as missões secundárias, né? Pode sim! Tá, beleza! Próximo! Já é o chefão! Aí, ó! Eita! Caraca, tem uma banana malévola aí! É! Ah, esse aí é o chefão Master Blaster! Será que ele é o senhor banana? Sai daí! Vai! A banana... Ele atacou uma banana? A banana morreu! Não sei se morreu... Será que morreu, hein? Ó! Cuidado! E aí? Aí, ó! O senhor bananão! Ele transformou a banana no plantanão! Como é que mata isso, Jesus? Se liga aí! Chef, ó! Não toca no laser, não, viu? Ai! Meu Deus! Meu Deus! Ai, eu tô na casca da banana! Não! Não, eu tô meio abanonada! E tu gostou? Ficou estranho! Peraí, ó! Ó, não vai no laser, não! Não vai no laser, não! Não, eu tô tentando não ir, mas... Sabe como é que é, né? Tá! Destreza não é exatamente o meu forte! Ó, tenta tocar na banana! Aí! Mandou bem, mandou bem! Boa! Ai, ai! Ah! Ah! Aí! Ai, difícil demais! Bora! Socorro! Ó, cuidado pra não tomar dano, né? A gente tá quase morrer! Ai! Ai, tô lá atrás! Tô deixando que era tu! Que louca! A Gai pensou, nossa! Eu tava indo pra trás e pensei... Como eu tô mentando! Como eu estou indo bem, não? Ai, sério! Eu tô bem louca aqui! Calma! Calma! Aê! Boa, 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 boa! Toma, bené! O que é isso? Ah, se liga aí, ó! Toma, senhor! Não morreu! Achei que a gente ia matado! Tá, cuidado aí! Ai, ai, ai! Caraca! Ah, também me ralei! Cara, faleceu, né? É, óbvio, né? Caraca, eu tô muito falecendo! Ah, ai, peraí! Caraca, galera! Vou morrer aqui! Bá, sobra pouco espaço! Caraca, eu vou morrer! Eita! Senhor Banana morra! Morreu! Pegou aqui, caraca! Vamos de novo? Vamos com tudo! Game over! Caraca, difícil esse chefão aqui! Eu achei tenso, hein? Tá, bora lá! Então tá bom, reiniciar não tem problema! Ó, tem que cuidar pra não tocar no laser, hein? Eu estava cuidando, mas aqui é difícil! Ai, pra baixo! Tá, beleza! Ali eu já tinha errado! Já tinha ido... Cuidado pra não ir muito perto, eu acho, né? É! Mais ou menos, né? Tá, bora lá, então! Bananão, hein? Nossa, ele é... Bananão assustador! Bananão assustador! É silício aqui, hein? Tá, não pode ir muito lá pra baixo! O fenomenal provedor de potássio! Aí! Toma! Toma! Por que que a Gabi tá indo aonde, meu Deus? É! Aí, boa! Cuidado com o laser! É que a atmosfera tá me... Ah, é o laser que tá me puxando, é isso? Não! Cuidado pra não tocar no laser! Tem alguma coisa que tá me puxando! Aí! Boa! Ó! Aí foi! Aí! Foi metade, eu acho! Segunda etapa do chefão, então! Caraca, isso aí é novo! Caraca, sério isso? Eita! Foi muito... Olha, sai daí, sai daí, sai daí! Cascada da banana! Tá morrendo, hein? Tá morrendo! Aí! Uh! Toma! Uh! É tipo umas bombas, essas bananinhas aqui? Ah, mano! A Gabi faleceu! Morri! Caraca, já era pra Gabi! Então vamos lá, hein, galera! Vamos, Lolo, confia em ti! Bora! Toma! Toma! Ficou muito tensa com tanta coisa acontecendo, meu Deus! Aí! 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 Ah! Caraca, achei que tinha matado! Também, já tava toda feliz! Ah, agora que vai pra aquela etapa que a gente morreu! Posso já... Queria te animar e dizer que tu já ganhou um Awesome! Aí! Ah, não vem não, não vem não! Caraca! Ah, o Lolo é muito tap zero! Toma! Caraca, é muito difícil! Com uma... um coração só! Vai, Lolo! Vai, Lolo! Vai, Lolo! Vai dar, hein! Yeah! Tadou! Boa! Aí foi, hein! Uh! Eu ia dizer, chupa, banana! Banana! Não acho melhor não, né? Caraca, que da hora esse chefe! Achei difícil, viu? Não foi muito fácil, não. A gente ficou com um coraçãozinho só. Beleza! Yeah! A gente liberou a conquista, banana split! Aí, Lolo representou a dupla! Tem que ganhar sem ser atingido e sem rebater bolas! Como? Tá, mas será que dando aquele rolinho mata, coisa assim? Caraca, sem rebater bolas! Deve ter um jeito, então, que a gente não tá usando. É, deve ter. Aí, ó! Vamos na nave? Ah, a nave do chefão, ó! Hum! E aí? E aí? Top! Ah, a gente foi pra outro lugar agora, outro mundo! Descobriu Gravity Grove! Hum! Vamos pra outra parada aí no espaço! Partiu? Vamos lá, então! Vamos pra primeira fase desse novo mundo! Talvez eu devesse treinar mais no Senhor Banana? Talvez! Mas vamos lá! Vamos lá! Olha aí! Rebatei! Boa! Caraca! Sai, sai, sai! Os macacos, né? Os macacos sapatos! Tá! Jesus! Jesus Christ! Caraca! Venho! Conforme tu te mexe, eu me movo junto, ó! Te move pra baixo! Tá vendo? Só que eu tenho que me soltar daí! Por isso que às vezes eu tava achando mais difícil de me mover! Sério? Pra eu me descolar de ti, eu tenho que fazer mais força! Sai, né, Caquinho! Vamos fazer o seguinte! A Gabi tá... Agora que ela viu! Deixa eu ver aqui! Deixa eu mexer aqui! Acho que a gente alterou os controles! Tá, jogador 1! Ah, é isso! Eu tava achando meio difícil de me mover! Tinha que fazer muita força pra me descolar de ti! Tem que desmapear! A gente tá mapeado com os dois controles! Ah, então era isso! Sério! E como é que eu não me tem se eu tava espelhado com o Lolo? Continuaram aí! Sério, eu tava fazendo a maior força cada vez que tinha que fugir! Tava muito difícil! Tá, sai fora, macaco! Ó, agora tá solto, ó! Ah, não tem! Ajuda ele ali! Ajuda ele ali! Boa! Liberou! Agora tu tem um especial! Ah, agora eu vou me tá! Vem, gato! Só vem agora! Já usei o especial aí! Já usei pra quebrar os bloquinhos! Opa! Que especial! A bolinha? Meu Deus, a Gabi perdeu o bichinho! A Gabi perdeu o bichinho! Tá, não tem problema! Vamo lá! Sai! Sai, macaco! Macaco, macaco! Bora! Agora foi! Tá, mas eu tava achando muito complicado de me mover e ficar preso! Que sarro! Ui, ui! Aí! Ó, se liguei! Ai, não dá, não dá, não dá! O laser não dá! Tá! Cara! Caraca, peraí! Se liga aí que não dá, hein? Não tem problema! O macaco dá! Joga o macaco! O macaco dá! Dá! Caraca! A Gabi tá morrendo aí! Tá morrendo! Tá ligada, né? Tô! Morri! Caraca, já era pra Gabi! Vamo lá, então, né? Vai! Segue, segue firme! Ah! Aperta Y! Mexe, mexe, mexe! Aperta Y! Aperta Y! Não, tá apertando, não vai! Aperta Y! Tô apertando! Você tem que reviver! Ah, não! Tô apertando errado, louca! Tô apertando X! Meu Deus, bora! O tempo inteiro eu podia ter entrado antes! Sério! Ai, não me culpem! Sério, meu Deus! Caraca, eu tô quase morrendo, galera! Aí, aí! Coração, coração! Acho que eu pego o coração, não! Sai, macaco! Aí! Mas eu volto com um coraçãozinho só! Olha isso! É inimigo ou tem que estar espadado? Não vai, não vai, não vai, não vai, não! Ai, ai, ai! Não dá, né? Não! Esse aqui dá! Ah, o macaco! Toma! Esses marronzinhos têm os macacos dentro! Ó! Dá uma paulada no marronzinho e toca o macaco! Tá, tô ligado! Ah, não olhei debaixo, droga! Faleceu! Ai, acontece! Me julguem! Tá, peraí! Eu tô quase morrendo, viu? Posso nem falar! É, falando de mim! Sujo falando mal lavado agora! Peraí! Ai, sai, macaquinho! Caraca! Aí, aí! Caraca! Mexe, 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 mexe! Difícil isso aqui, hein? É! Caraca, galera! Faleci aqui! Vai ter que ser a Gabi, hein? Uh, deixa comigo! Deixa comigo! Deixa comigo! Aí, aí! Ó, tenta pegar os marronzinhos aí! Caraca! Difícil esse aqui, hein? Tem que chegar mais perto dele! É! Mais perto, mais perto! Vai ser mais perto! Aí! Caraca, a Gabi mitou! Eu sou muito top! A Gabi matou! Caraca, a Gabi matou! Eri, mais agora de mim! Meu Deus! Quando que eu ri da Gabi? Não teria um botão pra tu apertar pra voltar? Não, não! Vai lá, vai lá! Toca isso aí! Boa! Pra que que serve o rolinho? Não sei, é nesse aqui, ó! Aí, completou a fase! Caraca, sabe que eu comei o coração! Porque eu sou top! Boa! Mandou bem demais! Aí, ó! A gente liberou a conquista, ó! Bem-vindo à selva! Aí, hein! De novo, a gente não completou a secundária! Ah, tudo bem! Caraca, a gente passou de fase! Eu passei de fase! Daquelas que não matou nem o senhor banana! Ó, vamos falar, ó! Meus agradecimentos, jovem mestre! Você maneja a Skyracket com velocidade e precisão! Minhas penas serão eternamente gratas! Pode me chamar de moqueca! Hahaha! Ó, pude observar o exército Korg a caminho do templo antigo no meio da floresta! Adoraria mostrar-lhes a ponta da minha lâmina! Hahaha! Aí! Gostei! Então vem! Vem comigo! Tá, já escolhe aí quem é que vai aí! Eu, né, eu acho! Então bora! Perfeito! Partiremos agora mesmo! Ah, mas tu perdeu o teu amiguinho? Da hora! E o amiguinho tava contigo e no primeiro segundo ele caiu fora! Ele viu que era frio ficar com a gente! Era cilada vindo! Bora! Tá, amiguinho... Ó, se quiser usar o amiguinho, tu aperta B, né? Tá! Ah, já aperta aí que eu acho que é o mini tutorial! Ah, tá! Ah, ele dá uma espadada! É diferente o especial desse do elefantinho então, né? É! Tenta dar uma espadada aí, né? Tinha que ser pra baixo! Olha aí, mudou tudo! Caraca, mudou tudo! Tá meio de noite, ó! Não, não! Não vai no laser, não! Ah, vai na luz? Hã? Vai em direção à luz, eu fui! Tá! Ó, bora lá, hein! Não, volta, 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 volta! O que a Gabi tá atacando os bichos? Ah, o laser! Ah, um amiguinho morreu! Por que será, né? Que coisa esquisita! Não que imaginei isso! Amiguinho com a Gabi, ele pensou não! O gato morre? Ai! Não, só com o macaco, né? Cuidado, laser! Boa! Essa bolinha também não dá! Ah, tá! Isso que é apertar! Ah, tem... Ui, que loucura! Caraca, o que eu botei no meu café? É! Olha isso! Sério? Que da hora! Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que fizeram com o meu suquinho? Caraca, peraí! Nossa, gente! Nossa, vai ser... E eu que achei que tava tomando suco de maçã e pêssego! Aí! Tá muito louco isso aqui! Aí, aí! Tem alguém causando isso aí, hein, querido? Ah, isso aí! Caraca, gente! Ah, quando bate naquele bicho, fica assim de novo, eu acho! Qual o bicho? Aquele que tava do lado dos quadradinhos, que não é o quadradinho! Peraí! Ah, ó! Para não jogar esses, safadinhos! Ah! Peraí, ó! Cuidado, cuidado! Caraca! Tem que ser rápido! Desce, Jesus! Eu tô de boas aqui! Eu também! Tá! Tem que manter frieza aqui, viu? Eita, macaco aí! Caraca, tem que ter muita concentração nisso aqui! Não tem noção! A Gap faleceu! Não, eu tô morta! Tá, pode voltar! Mas eu tô de volta! Eu tô muito morrendo também! Aí! Cuidado! Ah, ah, ah! E agora? Pelo lado deu, né? Ladinho, ladinho! Nossa! Preciso de um coração aí! Ah, que ladinho, ladinho! Preciso achar um coração! Aí, o bichinho, bichinho! O que que é? Ah! Aí! Usa ele! Boa! Outro macaco! Eita! Ixi! E agora, macaco com esse esquema psicodélico! Com aquele esquema! Aham! Aí! Libera aí! Eu sei lá! Não sei nem onde que eu tô aqui! Meu Jesus amado! Eita! Morri! Ah, pode deixar que agora é que eu vou vencer! Caraca! Porque, né? Ó, se liga aí, hein? Tá com meio coração! Ih, I'm dead! Eita! Não deu, hein? Eita! É difícil, hein? Caraca! Esse aí eu achei difícil! Não é porque é coloridinho que é fácil, hein? Só pra avisar! Não, não! Esse joguinho aí... Os bichinhos são bonitinhos aí, mas é difícil! Ai, começa nos comecinhos aí! Tá! Bom, vamos lá! Ok! Nossa, como é maravilhoso estar livre no cenário! Bah! Aí! Ó o macaco! Aí! Ah, tomou a chapuletada! Aí! 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 Só vi a garrafa presa! Aí! Aí! Ah! Ah, ele tá ali pra jogar o... Ó, esse aí que joga! É! É, o bom desses macaquinhos é que se conseguir atingir ele, ele dá uma pauladinha! É, ele ajuda! Aí, ó! Ele ajuda! Começou! Caraca, agora tem que concentrar mesmo! É, ele ajuda! É, ele ajuda! Aí! Tá! Ok! Ó, agora tá tranquilo! O que que é isso? Já tinha isso aí? Né, tava tudo colorido da outra vez, quando a gente fez isso aí! Ah! Ah, entendi! Agora tá normal, né? Aham! Então a gente matou o causador disso aí? Não! Não! Se não, é esse tipo cogumelhinho que tá aí do lado! Eu vou em meio dela espadadinha aí, vai, quem precisa! Tá, pra baixo! Pra baixo! Boa! Lado! Aí! Caraca, onde é que tu tá? Eu sei lá, tô no meio da movuca! Sai daí, não toma dano, hein! Eita, eita! Aí! Boa, boa, boa! Tá indo bem! Pra lado! Uh, aqui, ó! Ah, o ideal é botar pra baixo! Não, mas tudo bem! Aí, aí! Ô, bichinho, bichinho! Cadê o bichinho? Aí! Aí, conseguiu pegar ele! Tentar! Tá, vou esperar o inimigo pra daí usar o especial dele! Bora lá, então, hein! Eu tentei acertar! Ui! Aí! Tá morreu? Eu acho que sim! Não! Continua aqui! Eu acho! Eita! Agora eu tomei dano! Vai que com esse... Aí! Tocamos nós dois um macaco ali! Aqui tem macaco, ó! Aqui, ó! Aí! Cuidado, cuidado! Eita! Aqui tem macaco, ó! Ok! Aí! Ih, morri! Ah, morreu! Agora eu morri! Não, dá pra reviver! Aí! Deve tá quase, né? Boa! Esperar vir marrom bem perto! Não adianta pegar o macaquinho longe! É! Tem que ser tipo aqui, ó! Isso! Tá bem pertinho! Aí! Iêê! Ai, deu certo agora! Aí sim, hein! Ah, na segunda tentativa de novo, hein! Boa! Aí sim! Caraca! Foram dois chefões já, hein! Show de bola! Nossa! Muito bom! E a sensação de time e equipe é muito legal, né? Ó, a gente liberou duas, ó! Os caçadores de raquete perdida! Uhum! E mais um! Ah, e ó! Arrebata 30 tanukis! Que eu acho que é o macaco, né? Aham! A gente, ó! Conseguimos uma secundária agora, ó! Top! Uma side quest aqui! Fechou! Ah, não! O chefão desse mundo ainda tá lá, ó! Nossa! Nossa! É agora ainda! Meu Deus! Vamos lá! Sem medo! Match point! Aí, ó! O chefão Master Blaster do jogo, ó! Vai! É com macaquinhos! Aí! Pra baixo! Pra baixo! Pra baixo! Ele vai transformar o macaquinho num chefão! Nossa! Ai, tipo um ursinho! Não era um macaquinho em nenhum momento! Ah, o tempo inteiro era meio um... Nossa! Tá, tá valendo! Eram os ursinhos, né? Ó, não, 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 não! Ah, tá! Ah, mas olha ali, ó! Caraca! Se mexe aí! Ai! Eita, pra outro lado agora! Agora que eu vi que ele tá pro outro lado! Tem que fugir das cadeiras, né? Tem! Talvez dessa não! Ah, aquela ali vira macaquinhos, ó! Ah, a cinza! Tá! Aí, pra baixo! Nossa, ele vai nos dar uma surra! Tem que usar! Tem um da Piu Violença! Agora! Caraca, difícil esse chef aqui, hein! Ai! Ah! Morri! Caraca! Não dá pra renascer, hein! Caraca! Difícil! Aí! Cadê? Boa! Quase morrendo! Ele tá do outro lado! Aí, Lolo! Eu sinto que tu vai vencer! Sentiu errado! Sentiu errado! Caraca! Tenso, hein! Pesado, hein! Bom, galera! Acho que vamos ficando com esse vídeo por aqui, viu! Eu já gostei demais desse jogo! Olha, é o tipo de jogo que a gente passava horas no fliperama! Então, eu tô animado aqui pra gente seguir! Achei difícil, viu! O visual aqui sensacional com essa pegada colorida, meio retrô! Mas o joguinho engana, viu! Ele é difícil! E a gente vai pegando o jeito! Conforme vai jogando, vai tendo mais destreza aí com a jogabilidade! Então, assim, eu também curti bastante! É daqueles de treinar, treinar e passar do chefão e seguir, né! Gostei demais, viu, galera! Ó, e não deixe de conferir também as nossas lives aí, que rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite! Galera, valeu aí! E até a próxima! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto